Bom, gente, vou começar a mostrar aqui pra vocês algumas ideias que você pode fazer em casa aí pra distrair um pouquinho, né, com seus filhos. Ideias criativas e usando sempre recursos que você tiver por aí, tá? Uma dessas ideias é o quebra-cabeça. Se você não tiver, gente, tiver impressora, pode fazer o seu quebra-cabeça. Enfim, é uma ideia super legal. Outra ideia bacana, você pode usar o chão da sua casa em cima de uma mesa, usar fita crepe e fazer casinha. Pode fazer casinha, pode fazer pista. É super divertido, as crianças amam e elas vão usar muito a criatividade delas. Tem esses brinquedinhos miudinhos aqui que dão super certo pra elas brincarem. Outra ideia legal é o jogo da memória. O jogo da memória é super show porque você pode ter aí na sua casa já, mas se você não tiver, você pode confeccionar, você pode fazer vários desenhos, né, ou você pode fazer impressão, você pode recortar figuras iguais, principalmente de catálogos de mercado, gente, né, pega dois lá no mercado e daí faz o seu jogo na memória. E pra jogar é super simples, você alinha as pecinhas assim e daí você vai achar os pares, né. Você pode trabalhar com essa criança dependendo da idade dela e várias coisas. Bom, outra ideia legal, acho que todo mundo deve ter em casa, é o famoso dominó. E aqui eu vou te mostrar o dominó pra adulto, né, que é o de numerozinhos ali de bolinhas, e o dominó pra criança, né, de figuras que você também pode confeccionar. Outra coisa, pra aliviar o estresse e tudo muito legal, usar a imaginação, é desenhar, né, desenhar com canetinha, desenhar, pegar uma folha em branco e usar a criatividade. Outra coisa, gente, é o mosaico. Fazer a sua criança picar ali, pode ser o EVA, se tiver alguns pedaços coloridos, ou revistas, né, coloridas. Enfim, corta tudo isso, faz uma imagem ali pra criança depois colar. E essa atividade, gente, muitas vezes leva uma tarde toda fazendo. A criança pode fazer outras vezes, né, se ela não terminar no mesmo dia. E é super legal. Olha só, com o catálogo de supermercado. Corta lá as figurinhas, né, e aí faz a colagem. Você pode estar trabalhando com a criança ali, imagens iguais, pode estar trabalhando o nome dele, né, da preços, enfim, pode estar trabalhando uma infinidade de coisas aí com o catálogo de supermercado. Outra ideia legal, que eu acredito que os seus filhos já devam usar, que é tablet e celular, mas você pode usar também no computador. É sim, gente, baixar um joguinho com qualidade, né, que ele vai aprender também alguma coisa. E lembrando que não é pra ficar direto nesse jogo, não. Você tá vendo aqui que é até um jogo da memória. E eu falei pra você fazer esse jogo da memória lá, lá na real mesmo, de pegar o papelzinho. É diferente, gente. A criança jogar no computador ou jogar no tablet, né, ela vai ter a luz ali desse, né, do... Enfim, e vai estar fazendo um outro estímulo pra ela. E ela jogar com as cartinhas de forma diferente também são outros estímulos. Então, a gente tem que tomar essa atenção de nada ser em excesso pra criança. Então, é bom administrar bastante o tempo dela. Isso é bem bacana. Outra coisa é você criar um cantinho aí da sua casa pras crianças brincarem. Você não tinha esse cantinho? Crie esse canto, né, seja na sua varanda, seja na sua sacada, seja na sala, onde for. Renove esse espaço. Bom, outra coisa muito legal é a massinha, né, crianças que gostam de massinha. E massinha você encontra no supermercado pra comprar, gente. Tô criando aqui possibilidades fáceis pra você, né, que você vai ter lojas abertas aí, no caso. Nesse caso, no supermercado, né. Bom, outra coisa muito legal é que tal você transformar esse momento do lanche, do café da tarde, usando as coisinhas, né, da sua filha. As pecinhas aí, pratinhos, tudo. Gente, é na real, ali, a gente tava tomando mesmo, né, o café, na verdade, suco, e comendo com as coisinhas mesmo. Lava bem, higieniza bem, né, e monta essa mesinha aí no cantinho de brinquedo deles, enfim, na sala. Até mesmo na sua mesa, que eles vão amar. Outra ideia legal também é curtir o momento aí do café da tarde, café da manhã, mais colorido, olha só. Com jogos americanos de EVA, né, com os brinquedos deles espalhados na mesa, de forma decorativa, gente. Vão ser criativos, vão fazer coisas diferentes pra passar essa quarentena, né, pra mudar um pouco essa visão aí. E aproveitar de tudo pra ser esses momentos bons. E por falar em comida, né, vamos fazer também piquenique. Piquenique dentro de casa, piquenique no jardim, piquenique na sacada, você que mora em apartamento. E aproveitar também esses momentos, sentar no chão pra comer. Isso. Coloca essa toalha de mesa mesmo que você tem e arruma tudo isso. Eu espero muito que você tenha gostado demais dessas dicas e use bastante. Uma boa quarentena pra você. Fica ligadinho aqui no canal, já se inscreva, porque por aqui tem sempre muita novidade. Até o próximo vídeo.